Organizado nos morros, lá é só o ponto de venda. O tráfico é organizado no Congresso Nacional, no Estado, na cúpula da polícia. Então nós não temos aqui que apenas mostrar que a liberdade do Assange é apenas a liberdade de uma pessoa. A liberdade do Assange é a liberdade de expressão de todas as pessoas que estão sendo oprimidas nesse momento. Esse movimento aqui, ele é um movimento pequeno justamente porque a imprensa brasileira não dá a devida importância para o que está acontecendo. A imprensa brasileira, que é uma imprensa bendita, que é uma imprensa controlada por seis famílias, a família Marinho controla mais de 60% da imprensa no país, e é por isso que os movimentos aqui no Brasil ainda estão sendo pequenos. Mas isso não vai demorar para ter movimentos grandes. Nós estamos vendo o que está acontecendo na Europa, na França, os trabalhadores saíram às ruas. Em Portugal, mais de 70% da classe trabalhadora fez greve contra as medidas de austeridade do governo português. Agora na Inglaterra, estão querendo cobrar a mensalidade dos estudantes universitários. E não vai demorar para acontecer isso aqui na USP, na Unicamp, nas universidades federais, porque todo o projeto do imperialismo é salvar os capitalistas da crise usando a riqueza dos países que eles chamam de países do BRIC, que é o Brasil, a Rússia e a China e a Índia. É por isso que nós estamos sendo, nesse momento, 60 atos pela imprensa. Então nós estamos aqui fazendo esse ato. Eu queria agradecer a todos aqueles que vieram para o ato, para repudiar essa prisão do Assad e o ataque à liberdade de expressão da população mundial. Não há prisão, liberdade de expressão. Não há prisão, liberdade de expressão.